Bem-vindos ao segundo evento de Ajao Connect. Ajao Connect é uma unidade, começou no Porto, está também em Lisboa e agora chegou a trabalhar para chegar a Coimbra e outras cidades. Estamos no momento estas quatro pessoas, nossos contatos, umas fotografias para nos identificarem, mas são as pessoas que vão andar aí a dinamizar e a facilitar este evento. Portanto, aproveito também para dizer que nós fizemos o call para voluntários, recebemos alguns contatos, o que agradecemos. Quem, se quiser, pode variar, pode fazê-lo. Nós vamos, entretanto, também contactar. No final do momento, também podemos falar com quem nos esteja interessado, portanto, estejam lá no lado. Genericamente, só para explicar como é que isto vai funcionar, este e todos os meetups funcionam com um espaço de boas lindas, que é o que vamos agora a fazer. Vamos ter uma talk, às vezes podemos ter um workshop ou outro formato, seguido de perguntas e respostas. Depois, temos um open space, que vai acontecer na parte de cima, portanto, saímos depois pela parte de cima do afiliado. Onde vão estar três spots, hoje são três, pode variar. E os temas são propostos por vocês, por nós, por quem quiser. Lança-se um tema e depois é discutido durante este tempo em cada um dos painéis que lá estão fora. Depois, o feedback, não faz bem por parte da agenda, mas... O feedback, para não esquecer de falar, é importante para nós, o nosso feedback. Também está fixado lá fora no painel, onde vocês podem deixar postos com qualquer tipo de ideia, sugestão, teorias, coisas que gostaram ou não gostaram. É tudo importante, por favor, contribuam para nós, para melhorar todos nós. Depois, temos o fecho, notas finais, a despedida e normalmente fazemos um jantar, quem se quiser juntar pode fazer. Pronto, também é a dizer que todos os eventos em Aveiro vão acontecer, vamos tentar que aconteça um certo, na terceira semana de cada mês, para ser regulado, para as pessoas também serem habituando, e que o próximo está apontado para o dia 21 de junho. Depois será divulgada mais uma fórmula como foi este. Fazemos também o call for speakers, portanto, quem tiver informação, queira partilhar, experiências, ideias, quem tiver uma talk, uma de show, qualquer coisa, falem para nós que tragam as nossas apresentações e teremos todas as pessoas que nos receber. Depois, é só muito rápido, fazer aqui a chamada atenção para dois eventos que nós estamos a suportar, a apoiar. Um deles é o Tugati 2017, que vai acontecer já amanhã, até dia 20, em Lisboa, nas instalações da Microsoft, aqueles são os temas, aparentemente, seguidos. Depois, o Idao Portugal 2017, o ano passado aconteceu no Porto, para quem se lembra, este ano vai acontecer em Lisboa, no dia 2 e 3 de junho. Portanto, participem, vejam, respeitem no meu site. E, pela minha parte, é tudo. Obrigada. Estão lindos os links, a informação, contactem-nos, que estejam à vontade. Agora, passo aqui a palavra ao Ricardo, que vai ser nosso adoroso. Obrigada por ter vindo. Aproveito. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Só aqui para ver o setup para a coisa. Ok. 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 Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi feito, e também, em nome da FIDSAI, à Agile Community de Aveiro. Acho que é bastante positivo haver este tipo de atividades em cidades que não são consideradas centrais, como, por exemplo, Lisboa ou Porto. Ou seja, puxar as coisas para estes povos, onde existem universidades fortes, com muita partilha de conhecimento. E isto é muito bom, porque significa que as empresas que estão aqui, que as pessoas que estão aqui, tenham vontade de aprender. E, pronto, assim podemos todos ajudar uns aos outros. É bom saber que existe respecção para levar isto para o clima, que é, atualmente, onde eu trabalho. E, pronto. Basicamente, nesta talk, eu vou falar um bocadinho de um caso prático. Ou seja, na FIDSAI, a nossa estrutura de qualidade. E vamos falar um bocadinho de uma fase pela qual nós passámos, e sobre a qual tirámos várias eleações, que basicamente nos permitiram tornar a nossa infraestrutura de testes melhor. Ou seja, TI earning, learning from mistakes, and making a test infrastructure more robust. Ok. Então, passando a fazer uma pequena apresentação da FIDSAI. A FIDSAI é uma startup, podemos considerar em uma startup, embora já esteja considerada a expansão. Atualmente temos cerca de 200 colaboradores, mais ou menos, espalhados entre Portugal, Lisboa, Coimbra, Porto. e temos também escritórios nos Estados Unidos, escritórios no Reino Unido. Está para abrir brevemente na Alemanha, penso eu. E, basicamente, o que é que nós fazemos? Nós temos um produto que se chama Pulse, e esse produto basicamente é usado por, por exemplo, agências bancárias para detectar fraude em tempo real. Ou seja, o nosso produto é capaz de ingerir várias mensagens em simultâneo, pegar nessas mensagens, que são, por exemplo, transações bancárias, para acontecer, e com base nessas transações, nós, por exemplo, conseguimos aplicar sistemas de regras, em que nos permitem, por exemplo, detectar que se for feita uma transação do nosso cartão de crédito em Portugal, e daqui a duas ou três horas, se for feita uma transação no Brasil, significa que alguma coisa estará errada, ou seja, o nosso cartão de crédito provavelmente foi clonado. Depois, para além desse sistema de regras, nós também temos uma plataforma de machine learning, em que basicamente, com todos os sets de dados que os bancos têm, ou seja, a partir de haver um set de dados que temos um dado número de transações em que podemos identificar esta é fraude, aquela não é fraude, então, através de machine learning, conseguimos compreender e depois usar, detectar um padrão para então detectar a fraude para as empresas com as quais nós trabalhamos. maioritariamente são agências bancárias norte-americanas, temos também clientes na Índia, alguns bancos europeus, e pronto, basicamente é isso. Vou fazer uma pequena introdução ao como nós fazemos testing na FixEye, ou seja, o que é que se sente ao nosso processo de testing, e para também depois conseguirem compreender um bocadinho o que é que depois fez com que os nossos problemas acabassem de nos chegar, e como é que nós depois fizemos tecla deles. Ou seja, uma das funções de um QA Engineer F-Design, que nós chamamos de Software Engineering Test, passa por criar diferentes tipos de testes, ou seja, a principal função de qualquer engenheiro que há é criar testes de maneira a permitir encontrar os bugs nos nossos produtos. e nós dividimos em 4 tipos de testes diferentes, ou seja, unit tests, unit tests basicamente são os testes que são feitos pelos nossos developers, tanto ao front-end, ou seja, testes de JavaScript, como em back-end, testes de unit com Java. Temos também o System Testes, ou seja, o System Testes são um pouco uma camada intermédia que usa a nossa API para fazermos testes, ou seja, que não são nem doente, porque não têm o nosso site, por assim, a nossa GUI. Nós temos uma ferramenta que foi desenvolvida internamente, que assenta sobre Docker, não sei se conhecem Docker, se alguém se costuma utilizar, basicamente permite-nos, ou seja, imaginemos que nós temos a nossa aplicação e conseguimos, basicamente, fazer deploy, por assim dizer, a nossa aplicação num sistema operativo, e depois temos também uma base de dados a correr num container ao lado, temos, por exemplo, o RabbitMQ para orquestrar a comunicação entre a nossa aplicação e outros sistemas, e basicamente usamos o Docker por fazer isso, e os nossos System Testes se assentam nessa plataforma, de maneira a conseguirmos interligar todos os sistemas da nossa aplicação e realizar testes. Uma coisa que, por exemplo, é-nos muito útil neste caso, é, imaginem que nós, por exemplo, a nossa aplicação suporte a default tolerance, ou seja, permanência a falhas. Se um dos nós a nossa aplicação falhar, então nós queremos garantir que a nossa aplicação continue, por exemplo, a receber mensagens, que é capaz de processar mensagens. Então, basicamente, o que nós conseguimos facilmente com esta abstração que nós temos, é levantar vários containers e depois fazer os testes, por exemplo, vamos agora montar aqui um container e colocar cá para a nossa aplicação e ver o que é que vai acontecer no resto do sistema como um todo. E temos também os Shilling Testes, que são um bocado os testes ao nosso GUI, ou seja, estes testes também correm sobre a nossa plataforma de System Testes, mas já tem a outra parte em que testamos realmente o GUI. E, por fim, também indicarmos o Manual Exploratory Testing, que, pronto, em qualquer projeto é necessário realizar, e nós também os decidimos aqui enquadrar um bocadinho nesta pirâmide. Sendo que esta pirâmide, em termos de Testing Addged Guide, normalmente tem apenas três camadas, isto é uma adaptação, e podemos aqui, por exemplo, ver, em termos diferenciais, quanto é que nos custa resolver um bug, por exemplo, o que acontece numa camada mais superior. Podemos aqui considerar que os testes manuais, os Shilling Testes, são os dois da mesma, ou seja, um nível só per si, e normalmente corrigir um bug numa camada superior é muito mais caro e também demora muito mais tempo. Em termos de testes, ou seja, o número de testes, a nossa plataforma tem cerca de 17.000 unit tests, em termos de system tests temos cerca de 480, que dei com eu, mais 480, em termos de testes Selen, temos mais de 1.000, de 1.100, se não estou mesmo. Podem colocar uma questão que se calhar não faz sentido, ou seja, termos mais testes Selen que System Testes, porque normalmente isto quer-se que seja algo incremental, mas isto também vem do facto de que os nossos System Testes, por vezes, testam coisas como, por exemplo, a Fall Tolerance, mecanismos de multi data center, ou seja, basicamente aplicamos a existência de dois data centers em conjunto, e isso aí faz com que estes testes sejam menos, porque também são testes mais pesados, por vezes demoram mais tempo, enquanto que os testes de Selen são muitas vezes coisas mais de verificação dos ecrães, garantir que as coisas estão a aparecer corretamente, etc., e isso faz com que, por exemplo, a nossa build de Selen seja a nossa build mais rápida, ao contrário das outras, que também é expectável devido ao número que nós temos de, por exemplo, unit tests, que é a nossa build que demora mais tempo a executar. Em termos de test management, de atividades de test management, ou seja, basicamente, fazemos o que muitas das empresas fazem em termos testes, ou seja, a partir do momento em que existe um nicho no Gira, seja ele uma user story, uma task, um bug, nós tentamos criar um set de casos de testes, vamos executar esses casos de testes, caso encontremos bugs, fazemos o report dos bugs, e depois passamos à parte da automação, em que vamos pegar no set de testes que nós identificámos, e vamos automatizar esses testes. E, no final, esperamos que estejamos todos contentes e que as nossas builds façam o trabalho que é expectável delas, que é, se alguém introduzir uma regressão, que essa regressão seja detectada o mais rápido possível. Uma das outras soluções que nós também temos, enquanto reais, é fazer a gestão de todo o nosso ambiente de continuous integration, ou seja, todo o processo de garantir que temos uma estrutura que é capaz de manter as builds, que temos sempre as builds verdes, ou seja, se por algum motivo a nossa branch principal, ou seja, a nossa master, por assim dizer, tiver um teste que está a falhar, e a build está vermelha, nós temos que ser primeiros polícias a ir chatear os developers e a ir bater à porta e dizer, olha, nós temos aqui um problema, o que é que está a passar? Ou seja, o nosso objectivo, basicamente, é que aquele ecrã esteja sempre todo verdinho. O nosso ambiente de CI, basicamente, é constituído por mais de 30 máquinas para poder testes, no total são mais de 2.5 terabytes de memória e 900 cores, para terem um bocadinho da noção da total infraestrutura que suporta o nosso ambiente de CA. Em termos de tools, como eu já disse, utilizamos o Docker. O Docker não só para construir a nossa infraestrutura, mas também porque é muito simples. Por exemplo, queremos fazer um teste rápido, de forma a garantir que, por exemplo, a build da nossa Nightly, ou seja, a build que é responsável por fazer o deploy das imagens do nosso produto, todas as noites faz o deploy. E nós temos rapidamente de fazer um teste sobre essa build que está, basicamente é o... Se hoje quiséssemos fazer uma release, essa era a build que nós tínhamos disponível para fazer a release. Nós conseguimos muito rapidamente, basta fazer o pull da imagem, entrar na imagem, meter o nosso produto a correr e conseguimos rapidamente testar as coisas inclusivamente ad-hoc. Usamos também o Sonar como tool de code coverage, para fazer análise de code coverage, ou seja, temos uma build de unit tests que é executada e depois executamos o Sonar para saber se existiu alguma alteração a coverage que temos previamente. Usamos o fabricator para code reviews. E code reviews porquê? Code reviews por dois motivos. Primeiro, e falando especificamente na parte dos testes, é muito importante, a partir do momento em que temos uma equipa transversal, em que cada um está a desenvolver as suas funções, mas é importante, a partir do momento em que, por exemplo, eu lanço uma review, tenho um novo set de testes automáticos. É importante eu também ter os novos olhos, ou seja, de outro QA, olhar para a review e dizer, olha, se calhar existe um acerto ali que podíamos adicionar, ou seja, tu não estás a cobrir aquele caso que também nos faz falta e podia trazer algum valor. Outra das coisas que eu acho que também é muito bom no facto de existir com reviews é para as pessoas novas que vão entrar. Ou seja, por exemplo, a nossa equipa de QA teve um crescimento exponencial ao longo do último ano, ou seja, quase diria que de dois em dois meses houve uma pessoa nova a entrar, e isto é uma coisa que aumenta bastante a produtividade e a capacidade das pessoas entenderem o que é que estão a fazer bem, o que é que estão a fazer mal, e assim entrar numa melhoria contínua. Outra das ferramentas que usamos é o Confluence, é outra ferramenta da Atalacia, que é o que desenvolve também o Gira, e basicamente usamos apenas para tirar documentação, para tirar documentação, algumas notas, algum caso de texto que queramos explorar um pouco mais antes de transformar, antes de automatizar, usamos basicamente como uma central informação para toda a equipa. Então, eu estive aqui a vender-vos isto e basicamente parece que o tema da Talk não está a fazer sentido, porque aparentemente parece tudo bem, existem testes, existem awareness que as coisas têm que funcionar, então o que é que está a falhar, se realmente nós estamos preocupados por qualidade, e queremos garantir que as coisas que nós desenvolvemos têm qualidade. O que acontece é que às vezes nós perdemos o fogo, e nem sempre é fácil manter o fogo, e conseguir mantermos uma visão global das coisas, e estar sempre a produzir o melhor. E para mais, quando estamos a fazer criar uma startup, está em constante evolução, porque temos múltiplas features que são pedidas pelos nossos clientes, e nós queremos desenvolver as features o mais rápido possível, e entregá-las, porque são eles que nos pagam, e que fazem a empresa crescer. Queremos desenvolver rapidamente, para testar as features o mais rápido possível. Temos, devido a estes dois, para os treinamentos, temos deadlines que são desafiantes. Temos o team sizing, que por vezes não é adequado, e especialmente numa startup, em que quando basicamente existe uma fase em que começa a crescer e a ter vários clientes, não é fácil contratar pessoas, especialmente nesta área, porque a área da IT é uma área que é muito, a concorrência é muito feroz, e existem N empresas que tentam buscar os melhores talentos, e nós também queremos os melhores talentos. Existe o backlog da automação, que também está relacionado com todos estes pontos, que se existem múltiplas features a entrar, se o desenvolvimento delas é muito rápido, se os deadlines são desafiantes, e se o team sizing é pequeno, então como é que vamos conseguir automatizar? Porque o nosso objectivo é garantir que acima de tudo o produto tenha qualidade, e primeiro, por exemplo, se calhar, vamos sempre fazer testes manuais, não vamos fazer testes automáticos, ou seja, o backlog da automação, vai estar sempre a crescer. E existem alterações, que são medidas também pelos clientes, que dizem que afinal o que foi desenvolvido precisa de um pequeno ajuste, ou seja, sobretudo constrangimentos que lidamos, e que fazem com que, por vezes, nem tudo corra bem. E então, isto leva-nos um bocado ao que é a earning, ao nosso esforço, que nós fizemos para melhorar a nossa infraestrutura de testes. E porquê? Porque, basicamente, por vezes, o produto é instável, e nós tínhamos que os clientes a ligarem às pessoas de suporte, às quatro da manhã, a dizerem que existia alguma coisa que estava mal, e nós não queremos que os nossos colegas acordem às quatro da manhã, porque a equipa de caia não encontrou um bug. Existe o facto de várias features serem entrada sem test storage, ou seja, não houve tempo para automatizar aquelas features. Existe o facto de que, já tínhamos identificado, que em releases anteriores do nosso produto, existiam features que não têm regression testing, ou melhor dizendo, os regression tests não foram capazes de encontrar as falhas que, supostamente, foram introduzidas, ou seja, não estavam a cumprir na totalidade aquilo a que foram desenhados, e também a nossa própria equipa não confiava na nossa estrutura, porque eles queriam correr uma build e queriam garantir que estava tudo bem, e a nossa própria estrutura não nos conseguia suportar isso na totalidade, porque existiam testes flagrantes, ou seja, testes que estavam a falhar intermitentemente, corríamos a build dez vezes e havia uma vez que falhava e não sabia o porquê, e os nossos próprios developers não acreditavam na nossa infraestrutura e podíamos, para então, a conseguirmos melhorar. nós então começámos a pensar como é que nós podemos garantir que não vamos voltar a investir, que ações é que vamos meter em prática para garantir que isto não vai voltar a acontecer no futuro. Então, basicamente, algumas das coisas que nós identificámos foram, fazer improvement aos nossos testes, ou seja, quando temos que fazer improvement aos nossos testes, o que é manter as nossas bibliotecas updated, ou seja, por exemplo, nós usámos, demos conta que, por exemplo, usámos uma versão do ChainWocket bastante updated, e que isso nos dava problemas, porque nós chamamos de isso de problemas, mas nunca tínhamos tido tempo para fazer isso, porque basicamente existia sempre aquela coisa, ok, nós chamamos que o problema vem daqui, depois vamos corrigir. Só, não é a maneira correta de pensar, e o que nós basicamente fizemos foi olhar para o que nós temos, ver aquilo que nos está a dar problemas, e o que é que temos que atualizar para resolver estes problemas por nós, ou seja, entrares para as classes de ordem. Ou seja, manter as nossas tendências externas updated, também, remover o que era dependência de testes, ou seja, nós perdemos por conta dos nossos testes CLN, havia alguns que eram muito grandes, ou seja, o teste CLN que durava mais de 6 ou 7 minutos a correr, e isto é algo que não é positivo, nem que seja pelo simples facto, nós queremos pedir a um developer, olha, corre este teste de maneira a verificar, por exemplo, o quanto tu o introduziste, não provoca nenhuma regressão. Se nós lhe dizemos isso, ele depois demora, tem que estar a olhar para o acrano, durante 7 ou 8 minutos, quando ele está habituado a que testes unitários demorem, por exemplo, 10 segundos, ele iria ficar muito contente. Ou seja, uma das coisas que nós fizemos foi remover essas dependências, garantir que sempre que um teste falhava, que a nossa aplicação ia por um jogado estável, para o próximo teste iria correr a seguir, não vir a sofrer da doença, em trás depois do teste anterior. Outra das coisas que fizemos foi remover tudo o que era silico dos nossos testes, ou seja, quer seja em termos de selenium, em termos de system test, nós detectámos que existiam vários testes que nós acreditávamos no facto do silico nos ir salvar, e isso é errado, porque nós não conseguimos garantir, ainda para nós em sistemas assíncronos, que 5 segundos chegam realmente para aquilo que nós queremos. uma das coisas, por exemplo, que fizemos, e que eu considero bastante interessante, foi em termos das nossas páginas de front-end, falámos com a equipa de front-end, e pedimos-lhes para criarem um AssimCounter, ou seja, um contador de operações assíncronas. E o que é que isto nos permite? Isto nos permite-nos, por exemplo, enquanto estamos à espera que o nosso AssimCounter chegue a zero, ou seja, que não existam operações assíncronas ao ocorrer, então nós não fazemos nada, estamos à espera, e só depois dessas operações assíncronas acabarem é que vamos prosseguir e é que o nosso teste vai continuar. Perdemos também algum tempo para identificar o que era a coverage que existia e o que é que não existia, ou seja, que features do nosso produto é que nós temos que realmente não estão a ser cobertos por casos de teste. corrigir tudo o que era teste ignorados, porque demos conta que existiam N testes que estavam na nossa Contoblays e que simplesmente estavam ignorados, e estavam ignorados porquê? Por causa de bugs do produto, e se estavam ignorados por causa de bugs do produto, então se calhar faz sentido nós corrigirmos esses bugs, e uma das coisas que nós tínhamos era também uma equipa de developers a trabalhar com o mosto neste esforço, de forma a garantir que os bugs que eram realmente importantes eram corrigidos, porque não há nenhum valor em ter testes se esses testes não estão a ocorrer porque simplesmente o bug está lá. Ver quais eram os testes que nós tínhamos, tínhamos, mas que estavam mal feitos e que podiam ser melhorados, ou que já não faziam sentido, porque foram ignorados e coisas que eles andaram para a frente e já não fazem sentido, de acordo com a implementação atual, e também identificar aqueles testes que estavam ignorados, simplesmente porque nós não tínhamos esquecido de tirar as mutações, e esquecido porquê? Fácil, a partir do momento em que nós temos uma equipa de 20 pessoas, em que todas estão a desenvolver, e existem bugs que vão ser corrigidos, é normal que exista um teste que, por exemplo, é corrigido, mas depois do teste selenico que foi criado para identificar aquele bug, simplesmente não é resolvido. A pessoa que normalmente mexe com código selenico é um developer, um KI engineer, não é um developer de back-end, por assim dizer, então as anotações ficaram perdidas. Uma coisa que nós fizemos, que eu também acho que é interessante, foi criar um script que basicamente usa regex, procura a anotação, procura basicamente, por a nossa marcação de ishijo gira, e percorre o nosso código todo para encontrar a anotação. Liga-se ao gira via API e pergunta, este ishijo aqui já foi corrigido ou não? Se foi corrigido, então significa que se calhar ele já não devia estar lá. E depois recebemos um aviso, muito importa, dizer ok, a nossa codebase tem testes que já não deviam estar ignorados, então vamos corrigir isso, sim. Sim. O que eu disse de apagar testes não era apagar testes, é remover simplesmente a anotação de ignorado. Se calhar foi queimado. Ou seja, que em nenhum caso queremos remover testes. Pode existir a remoção de um teste, se por exemplo for neste caso, ou seja, existe um teste que o produto evoluiu, e a anotação do teste que está ignorado está lá tipo há dois anos. Então a feature está tão evoluída que aquilo já não faz sentido. Nesse caso, se não conseguirmos alterar o teste, pode fazer sentido removê-lo. Mas quando eu falo em remover é apenas a anotação, ou seja, porque se nós tivermos uma anotação de ignorado, basicamente é a mesma coisa que o teste não estar lá, ele não vai correr. Não sei se mais alguém tem mais alguma questão. Outro dos problemas que eu também já falei eram os testes FLAKE, ou seja, os testes que falham de maneira intermitente. Testes que nós corremos dez vezes e eles só falham uma vez. E o que nós fizemos para tentar mitigar este problema foi acima de tudo identificá-los. Ou seja, desenvolvemos também uma pequena tool que basicamente recolhe a história do Jenkins, das builds que correm no Jenkins, nosso sistema de CI, e a cada build sabemos quais foram os testes que falharam. E então, corremos essa tool sobre essa história do Jenkins e conseguimos saber qual foi o teste, por exemplo, que falhou mais vezes. Ou seja, olhamos para aqui, por exemplo, e percebemos que este teste aqui, por exemplo, na build de cima, que é a base de ética santa, ou seja, uma build que gostava de ver-se uma base de ética santa. Existe ali uma série de vezes que estava no meio. Ou seja, falhou, mas é um padrão que não faz sentido. Existe ali uma outra série de vezes em que o teste deve ver. E isto permite-nos, acima de tudo, identificar quais são os testes que nós temos que são mais flaking. E com base nisso, vamos identificar estes testes como flaking, de forma a que, por exemplo, eles possam correr numa build-a-parte. E essa build-a-parte vai fazer com que, por exemplo, se o nosso developer quiser correr os testes, ele vai ter problemas em receber o resultado, da build a pensar, ah, houve aqui um teste que falhou, mas será que ele falhou porque existia algum erro? Será que fui eu que introduzi este problema? Ah, se calhar é um teste flaking, porque eu não me vou preocupar. Ou seja, o facto de passarmos estes testes para uma build-a-parte permite-nos ter noção de, então, realmente, o que é que está a falhar mais. E isto é positivo, porque depois, sabendo quais são os testes que estão a falhar mais, nós conseguimos integrar estes testes nos sprints, e em cada sprint alocar uma parte do tempo, para, então, olhar para estes testes a fundo e corrigi-los. Outra coisa que nós também fizemos, foi remover uma série de truques que existem no Jenkins, no nosso sistema de CI, para fazer rerun aos testes, ou seja, ah, se um teste falhou, então deixa-me aqui meter-lo a outra vez, porque se calhar ele vai passar e a build vai ficar ver. Só que nós chegamos à conclusão que isso não é a maneira mais correta. Nós, por exemplo, para vos dar um exemplo muito sincero daquilo que nós, das maneiras como nós fizemos estar com o problema, nós, por exemplo, chegámos a implementar, por exemplo, nos nossos testes de selenium, um mecanismo de retry nos próprios testes, ou seja, o teste cobre e vamos tentar a seguir, não é o gênero que vai dizer pelo que vai correr outra vez, vamos nós próprios tentar pelo outra vez e ver se ele passou. Só que o que nós chegámos rapidamente à conclusão foi que isto é basicamente estávamos a tapar os olhos, ou seja, nós podemos realmente estar mandar setas e não vamos saber quais é que acertaram ou não acertaram, porque pode existir um teste que até é importante e que está a falhar, mas nós só vamos dar conta na build que vai correr daqui a duas interações, porque só daqui a duas interações e o mesmo teste estar a falhar é que vamos ter a build vermelha, e isso acaba por não ser o correto. Outra das coisas que nós também tivemos problemas era para o nosso sistema de ciária, ou seja, como é que fazemos gestão do nosso sistema de containers integration, basicamente é sobre o qual assenta todas as execuções dos nossos testes, etc. Então uma das coisas que nós vimos que foi bastante benéfica foi começar a monitorizá-lo, ou seja, usamos o NAGIS, que é basicamente um serviço que faz a gestão de máquinas, gestão de máquinas não, faz monitorização de máquinas e através dele, por exemplo, conseguimos estar a olhar para o nosso nó principal do Jenkins, que é o nosso Jenkins Master, e também para cada um dos nós, para cada uma das máquinas que correm os nossos testes, e então saber, ok, como é que está o disco, será que temos problemas de disco, será que a RAM está no pico, então devemos ter algum problema, e por exemplo, facilmente conseguimos descobrir um meio em que nos é indicado se existem problemas ou não. E, pessoal, vocês usam uma pergunta assim de homenagens para evitar que o teste possa seguir? Não, isto aqui é só para monitorização das máquinas em si, imaginemos uma máquina vai abaixo, e nós queremos saber porque é que a máquina foi abaixo. Uma coisa que também acontecia era que as máquinas irem abaixo, por exemplo, duas ou três iam abaixo, porque estão todo o dia a levar para um poder, processamente monitorante, e podia acontecer, por exemplo, que as máquinas irem abaixo, e nós só se fôssemos à tab, no Jenkins, da administração dos nós, é que repararmos que as máquinas estavam abaixo. Com o Najus, nós agora também temos uma notificação agonoma de dizer, olha, esta máquina aqui foi abaixo, não estou conseguindo fazer um pino, ou esta máquina aqui está com disco a 90%, ou seja, se tiver uma build a seguir, isso que já vai encher. E permite-nos ter uma awareness do que pode correr mal no futuro, e tomar ações para que isso não ocorra. E no seguimento do que identificámos atrás, foi, ou seja, basicamente, nós conseguimos detectar que as máquinas têm problemas, mas nós também sabemos quais é que são os sintomas principais para as máquinas terem problemas. Então podemos automatizar mecanismos diários que ocorrem, de maneira a garantir que as nossas máquinas são limpas, e que não existem problemas no ambiente. E por limpar, limpa, ou seja, tudo quer mover fecheiros temporários, matar processos que possam ficar pendurados por algum motivo, fazer um start ao Docker e ao Cassandra que estão pegando as máquinas, ou seja, tudo isto são pequenas coisas que o facto de nós termos um mecanismo automático todos os dias vai garantir que estes processos de maintenance, por assim dizer, são executados, que possivelmente não vamos ter problemas maiores. Outra coisa que também aproveitámos durante este tempo foi de pensar em maneiras novas para testar o nosso produto. Uma delas foi o que nós chamamos de Selenium Long Run Test, em que basicamente estamos a usar o Selenium para uma coisa que não é aquilo para que ele foi desenhado, ou seja, o Selenium foi desenhado para estar a correr um teste durante uma hora e meia, mas nós decidimos, ok, vamos experimentar, vamos meter o nosso produto durante uma hora e meia ou duas horas, podemos definir de acordo com o ciclo de iterações que nós desejarmos, vamos metê-lo durante essa, imaginemos, uma hora e meia, executar todas aquelas tarefas que são básicas para os nossos utilizadores, ou seja, aquelas tarefas com que os nossos utilizadores vão comecem a viver, e vamos metê-lo continuamente a fazer essas tarefas. Evite uma regra, ok, evite um modelo de machine learning, ok, vamos publicar a nossa aplicação, vamos meter o runtime a funcionar com essas regras e ver se continua tudo ok. Vamos injetá-lo com uma falha muito básica e garantir que nós vamos ser direcionados para outro ecrã e que continua tudo a correr bem. E, por exemplo, estes testes que nós pensámos, ok, isto até é um bocado contra aquilo que são as boas práticas, permitiu-nos, por exemplo, identificar 6 bugs que nunca tinham sido reportados como impedientes e que são bugs que realmente são importantes. E outra das coisas que fizemos foi criar testes de firmware model, e basicamente estes testes são o quê? De acordo com o set de features que o nosso produto tem, ou seja, imaginemos, o nosso produto é capaz de ingerir mensagens à rede X. Então, o que é que acontece? Nós tivermos o produto a ingerir mensagens à rede X e, nessa altura, matarmos o nó do nosso produto. Será que vamos continuar a receber as mensagens? O que nós fizemos foi identificar as features, que eram um core para nós, identificar um set de falhas que são comuns a ocorrer e testar essas combinações, de forma a ver qual era o resultado final. Isto aqui também foi muito útil para nós criarmos basicamente um troubleshooting guide, que também é usado pelas nossas equipas de suporte. Ou seja, as nossas equipas de suporte querem saber rapidamente qual é a falha que existe porque não estamos a conseguir receber mensagens. Então, conseguimos, através do que nós descobrimos, conseguimos criar este guia, que basicamente dá um insight do que é que pode estar a acontecer de acordo com aquela falha. Começámos também a recolher métricas de testes, e tanto para nós para a equipa, porque isto é uma fase que basicamente isto aqui não enquadra muito bem no agile, isto não é agile, isto não é sprint, ou seja, nós sabíamos quais eram os problemas, sabíamos qual era a nossa technical debt, e tínhamos que endereçar. Então, basicamente o que nós fizemos foi identificar essas testes, iniciámos, identificar quais eram os nossos objetivos e correr contra esses objetivos. E, a partir daí, começámos a recolher as nossas métricas e a identificar quais eram as métricas que nos importavam, para saber que nós já havíamos concluído a nossa tarefa de army. e depois, também, ter uma noção de quais são as métricas que são importantes para nós no futuro, para dar à nossa equipa do produto, caso alguma coisa tenha sido alterada, imaginemos, nós tínhamos um módulo que tinha a coverage de 90%, e depois, daqui a duas semanas, essa coverage está a 60%. Se calhar alguma coisa está mal, mas antes ninguém sabia. porque, basicamente, não havia essa informação. Agora, o que nós fizemos foi, a cada semana, nós criamos um relatório, que basicamente vai buscar essas métricas, code coverage, o número de testes, quais são os testes que estão ignorados, quais são o top de testes flake, e mandamos essas métricas para toda a equipa, e depois, usamos isto também para endereçar os nossos problemas, por exemplo, no próximo sprint, em que pegamos os testes para ignorados, ou em algum teste que foi ignorado, e vamos ver, se o já foi resolvido, em que, vamos ver qual é o top de testes flake, e vamos tentar corrigi-los. E, basicamente, o que é que nós aprendemos com isto? Ou seja, aprendemos, acima de tudo, que estas fases de ARM não são boas. Não são boas porquê? Porque significa que existiam coisas que foram feitas anteriormente, e que essas coisas não foram feitas corretamente, ou que podiam ter sido feitas de maneira melhor. E, por isso, podemos dizer, ou seja, technical debt. Technical debt continua a crescer, mas, se não formos interessante essa technical debt, ok, não nos vai servir muito continuar a adicionar features. Lack of confidence, ou seja, não termos confiança no produto que estamos a desenvolver. Não é adjado, foi o que eu acabei de dizer, ou seja, isto não é conhecido pedido por ninguém. Era uma coisa que nós sabemos que era necessário fazer, mas não conseguíamos bem integrar isto num sprint, porque não existiam, basicamente, pedidos, ou seja, existiam problemas, nós sabemos quais eram, e sabemos que os tínhamos que resolver. Problemas diversos, bugs, e o facto de não ser planeado, ou seja, isto foi tudo aquilo que nós aprendemos e que nós consideramos que realmente é o arco. E, basicamente, o que é que nós identificámos que então deve ser a nossa aprendizagem para o futuro. Basicamente, devemos identificar problemas e, ao identificar problemas, aplicar soluções. Porque senão, vamos entrar sempre naquela espiral que, ok, vamos encostar para o lado, e depois aquilo algum dia sabe resolver automaticamente. E todos sabemos que não é assim. Aquela coisa básica que é dizer, ah, isto é technical debt, mas até que ponto é que é technical debt? Será que a technical debt, às vezes, não esconde um problema maior? E que se nós olhássemos para as coisas, às vezes, como problema e não como technical debt, não poderíamos, logo, melhorar toda a nossa infraestrutura, os nossos testes, etc. Automatizar aquilo que conseguimos, ou seja, todas aquelas tarefas que seriam competitivas, tentar automatizá-las e garantir que, basicamente, a equipa vai ser avisada toda ao mesmo tempo, da mesma maneira, e não vamos estar a confiar que alguém vai, basicamente, lembrar de olhar para a coisa em X e ver que tudo está mal. Não. Vamos automatizar esse processo e garantir que todas as pessoas são alertadas para isso. Usar as ferramentas de Scrum e integrá-las no que é o ambiente adjado, ou seja, se existem problemas, vamos identificá-los e vamos passar a endereçar esses problemas continuamente nos nossos frames. Se for necessário, vamos reduzir a alocação das pessoas, de forma a que essas pessoas tenham um tempo para olhar para os problemas e que, então, possam fazer a dressa deles continuamente, ao longo do tempo, e não tentar tratar tudo e resolver o mundo todo em 4 ou 5 semanas. Devemos também aprender a dizer não se não estamos confiando em alguma coisa, especialmente pela equipa de CA, porque se a equipa de CA quer, por assim dizer, o guardião daquilo que é o produto da empresa, então é responsabilidade da equipa de CA dizer não se, por algum motivo, não estão confiantes com aquilo. E, às vezes, isso até pode partir da própria equipa de CA estas barreiras de estar tão focada, por assim dizer, e querer tanto levar a equipa para a frente e confiar na equipa, por vezes não existe aquela abertura para parar e pensar mas será que isto faz sentido? Será que se calhar precisava de mais um dia para testar isto? Se eu testasse mais isto, se eu adicionasse mais dois ou três testes, isto ia realmente ficar melhor e ia nos ajudar no futuro. Ou seja, é preciso pensar nisso e termos a certeza que estamos confiantes naquilo que estamos a produzir e naquilo que estamos a fazer. E isso ajuda-nos a entender que temos de perguntar, será que aquilo que está feito, está realmente feito? Porque se não estiver feito, então não é perfeito. E nós devemos tentar que, o máximo possível, façamos as coisas bem e que as coisas sejam perfeitas, se é que isso é possível. E, no final, uma das coisas que nós também aprendemos foi que, mesmo sendo isto uma fase que não é boa, por vezes é que é bom nós olharmos para nós próprios, ver o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a realizar e, com isso, melhorar. Porque é um processo contínuo e se houve coisas que nós fizemos mal e soubemos identificar que fizemos mal, já é um passo para garantir que todo o nosso produto vai estar melhor. E, basicamente, é isso. Não sei se alguém tem alguma questão mais específica do que estivemos a falar. E, basicamente, é o que está fazendo. E, basicamente, está para perceber... Ah, sim, 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 desculpe. Está para perceber a nossa família da QA separada da equipa de desenvolvimento? Portanto, é separada, mas estamos integrados nas equipas de desenvolvimento da CMAZE. Existe uma separação concreta entre o papel de QA e o papel, por exemplo, de front-end-level ou de front-end-level. Mas integrados na equipa? Na mesma equipa, sim. E, basicamente, é um processo de desenvolvimento da CMAZE e da CMAZE e da CMAZE. Sim, os testes de sistema também podem ser desenvolvidos pelos developers, porque a maneira de descrever um teste de sistema é um bocado como se fosse um unit test. Ou seja, é cross-commoning, ou seja, um developer consegue facilmente desenvolver também um teste de sistema. E a vossa definição de feito é que as coisas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas que eu quero chamar, estão implementadas e têm peças e peças de espaço. Certo, sim. Sim, ou seja, basicamente, o nosso primeiro passo, quando a story passou para o estado de aceitação. E nós temos como... ou seja, a pessoa que está alocada naquela equipa, em termos de QA, tem que validar aquela história. O primeiro step que ela vai fazer é correr os testes que foram identificados para aquela história, ou sete testes, corremos manualmente. ou seja, tentar encontrar falhas, tentar fazer testes negativos, etc. Se houver alguma coisa que faça a história ir para trás, ou seja, se forem encontrados bugs critiques... Exatamente. Voltamos a criar isto, criamos bugs, e pode a história ser mandada para trás ou não, depende da criticidade dos bugs que foram abertos. Pronto. Agora, depois vamos... vamos então passar para a segunda fase de validação. Ou seja, imaginemos que a história foi rejeitada, voltou a ser aberta, e a história voltou a chegar à fase de validação. Nós verificamos quais é que foram os bugs que foram abertos para aquela história, verificamos que os bugs foram corrigidos, e depois, o próximo passo é passar à automação. E na automação, vamos usar tanto os testes iniciais que identificámos para aquela história, como os bugs que foram encontrados, de forma a criar os cenários de regressão que vão ser aplicados àquela história. E pronto. Depois aí temos que ver qual é o melhor enquadramento. Ou seja, se for uma falha, por exemplo, front-end, ou algo que é end-to-end, vamos criar provavelmente um teste select. Se for uma falha, que é algo, por exemplo, que está ao nível dos nossos serviços, e que não tem integração direta com front-end, se calhar faz sentido apenas criar um system test. Pronto. Basicamente, o workflow é este. Como eu? Ah, a nossa equipa basicamente, acho que foi passado mais ou menos um ano e meio de desenvolvimento, foi logo, ou um ano, não tenho a certeza, porque eu não entrei na equipa da Fizzai logo de início. Mas eu creio que foi um ano depois de começar o desenvolvimento, foi introduzido o primeiro QA. Pronto, ainda há pouco tempo, por assim dizer, há cerca de 3 anos eram 2, mas agora a equipa já tem 12, 13. A questão tem um sistema que, tipicamente, o teste é muito próximo do desenvolvimento da personalidade, e no próprio momento, o próprio teste é um teste ao teste que ele se fez. Mas há alguns problemas, e parece muito, e somente os testes, e somente os testes nacionais, em que, ok, é um teste funcional, mas o professor da Suena não vai ter que comunicar no botão, ou vai ter que selecionar normalmente qualquer trabalho, portanto, vai ter que, de alguma forma, ter um apoiamento para conceitos de implementação e não para conceitos de negócio. Certo. E, portanto, o ano foi sobre a possibilidade de passar um ano, não há mudança nenhuma de possibilidade, mas há uma decisão técnica que alterou os detalhes da personalidade, e até que ponto é que os testes são sensíveis a essas operações, o tipo de rodagem que vocês têm, para minimizar esse tipo de impacto numa base de testes? Não há nada. Certo. Certo. O que é que faz? O que é que faz? Não, o que é que faz? É assim... Um dos fatores que eu vou a que, basicamente, não... O que, às vezes, faz com que os testes não sejam introduzidos logo no início das equipas, para uma startup, é também o facto que, portanto, Por vezes existem provas de conceito, por exemplo, neste caso a nossa aplicação de Pulse passou por ser basicamente um sistema de high performance de injeção de mensagens, depois evoluiu para uma fase que passou por analytics, análise de dados e detecção de padrões, e depois no final passou para a parte de detecção de fraude. E isso faz para que exista sempre essa volatilidade em que as coisas estão constantemente a mudar e que o foco é diferente. Mas, por exemplo, hoje em dia, a partir do momento em que há uma alteração de fundo, ou seja, se houver uma alteração arquitetural na nossa plataforma, existe sempre um aviso à equipa de teste e tem que ser criado basicamente quase uma equipa só para promover essa alteração. E isso é basicamente, tem que ser tackled pelas pessoas de CA que vão ser educadas a essa equipa. Ou seja, por exemplo, eu já tenho, desde que entrei no Fisado, tenho vindo a aprender continuamente os conceitos de negócio, ou seja, neste caso é detecção de fraude, high processing messages, etc. E usando basicamente esses conceitos, nós também temos que ver o qual é que existe atualmente, e quais são as alterações nós vamos promover no futuro. Mas, ou seja, existe sempre o problema que pode existir, que as pessoas não tiverem o contexto completo acerca daquilo onde estão a trabalhar. Mas, a partir do momento em que existem equipas, normalmente são distribuídas por elementos mais general e elementos que provavelmente até já tiveram inseridos no desenvolvimento dessa funcionalidade, eu acho que se consegue mitigar facilmente e pronto, acaba também por fazer um bocado parte, por assim dizer, do intrínseco de uma pessoa de CA que tem de ser um interesse pelo negócio e o facto de querer aprender mais e saber quais são os impactos que uma alteração pode ter na infraestrutura num todo. Não sei se respondi à questão, em que parte, ou... Mas, não fariam assim tanto? Sim, sim. ... 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 até ser reorganizado da maneira que isso não vai mudar. Isso é da pessoa. Sim, porque isso é, isso é. Normalmente, o processo de funcional não vai mudar. Nós, por exemplo, nós, por exemplo... Isso é meio de uma decisão de design, tem de responsabilidade, etc. Não é um profissional que diz que tem de fazer esta composição. Querem ter essa possibilidade de proceder. Então, é um profissional que faz essa discussão. E nós temos de proceder, tipo, isolar pontos de mudança. Portanto, uma pessoa não diz, na média desta maneira. Diz de posição de atacular. Independente de como é que lá chega. Diz de longe do sítio como navegar. Ou, também, não dizemos que rega no botão ok. Nós, por exemplo, colocamos um barilhamento de cima de cima de cima. E, portanto, aí não dizemos que rega no botão ok. Dizemos que submete a forma. Isso tem de ser mapeado para aplicar algum uso. Certo. Nós tentamos descrever-se. Certo. Em termos de conceitos de negócio. E não em termos de conceitos de implementação. E temos um nível bem de direcção que mapeia um conceito para o outro. De maneira que, perante essas alterações, vamos ter que isso fazer. Mas estão localizados. Certo. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim. Ok. É assim. Só houver uma alteração decisiva, pelo menos nós, em termos de processo de qualidade. Imaginemos, alguém faz uma pequena alteração que, provavelmente, até vai, não vai ter... pode não ter impacto, um impacto directo, a nível do nosso UI. Mas, por norma, os nossos developers, por isso é que nós temos a preocupação em garantir que as nossas builds do Jenkins são realmente fiáveis, porque um dos nossos steps de aceitação passa por, por exemplo, o mesmo entre developer para developer. ou seja, o developer faz uma alteração e ele cria a view com a alteração que vai fazer um código. Isso permite logo ter uma visão do âmbito da alteração. E depois tem que correr o set de... Por exemplo, a alteração é de back-end, mas até pode ter um impacto no UI. Então, neste caso, faz sentido, por exemplo, o developer correr a build unit test normal, correr uma build system test e correr uma build salem para garantir que, pelo menos, o que existia anteriormente foi mantido. E se não foi mantido, então se calhar eu tenho que ir falar com as pessoas e dizer olha, isto levantou este problema. Ou até pode não ser um problema, pode ser um improvement que realmente foi feito e que o teste que existia deixou de fazer sentido. E nesse caso, ok, tem de existir o diálogo da equipa, por exemplo, de CA, em que a equipa de CA vai corrigir esse teste, nesse caso. Mas pronto, no outro sentido da questão, o CA é sempre... Eu creio que é sempre relativo, porque nós nunca conseguimos encontrar todos os bugs, não é? É sempre um bocado de memória. Eu posso ter feito o melhor trabalho do mundo, em trágico, por assim dizer, e depois, no primeiro ninho do software que eu lhe disse, existe um bug que foi descoberto por alguém que mexe pelo para primeiros na aplicação. Qual é a proporção? Nós, atualmente, estamos com uma proporção de, por exemplo, para seis, seis developers, cinco, seis developers, FASTEAR. Atualmente. Atualmente estamos assim. Começamos assim. Obrigado. Nós, nesse caso, para fazer tackle isso, porque foi aquilo que eu referi, ou seja, nós basicamente, durante esta fase, isto não dá bem para planear, não é? Porque nós não conseguimos, por assim dizer, planear, porque, ok, nós podemos dizer, eu sei mais tanto este problema, e sei que este problema vai demorar, por exemplo, duas semanas. Ou seja, o que nós fizemos inicialmente foi fazer o levantamento de todos os problemas que nós tínhamos. E depois trabalhámos ao nível normal, ok, tínhamos um sprint, vou chamar, e começámos por identificar essas tarefas desse bolo tal, daquilo que considerámos que eram os nossos problemas, identificámos a propriedade, ou seja, eu considero que isto é major, eu considero que isto é medium, eu considero que isto é minor, ou seja, toda a equipa deu o seu feedback, quer dizer, eu considero que isto é importante, isto é menos importante, etc. A equipa fez também estimativas no todo, ou seja, eu acho que isto vai demorar 20 horas, eu acho que isto vai demorar 40 horas, e depois vendemos também estimativas todos, e pronto, com base nessas prioridades, depois fomos introduzindo as tarefas nos sprints, ou seja, chegámos a ter cerca de 5 reais a trabalhar, por exemplo, só nesta equipa, e pronto, a cada sprint era colocada as tarefas para os que achem, por exemplo, se houvesse uma tarefa major que ia ocupar grande parte do tempo, não iam estar a colocar, até que não fazia sentido colocar todas as tarefas major de uma vez, mas, ou seja, estava sempre em quadrado, de maneira que as coisas que tomam mais prioridade fossem resolvidas mais rápido, e isto depois também levava a outros problemas, em que nós basicamente, a partir do momento em que também estamos a tentar aumentar a coverage do nosso sistema, faz também longo, ao longo do tempo, venhamos a descobrir outros problemas, não dá muito à espera, e levantar novos bugs, etc. Mas pronto, basicamente foi isso que fizemos, foi passar uma fase inicial em que tivemos alguma preocupação em identificar as coisas principais, em estimar essas coisas, e depois então colocá-las para as pessoas no início de cada sprint. Mas pronto, a grande diferença é que basicamente isto não foi pedido por ninguém, não sei, era um trabalho intuitivo, nós tínhamos o que é que tínhamos que fazer, por isso é que tínhamos, por exemplo, ali, as inicial planas de tasks, ou seja, quais foram os tasks iniciais que nós planejámos, foram estas, então ok, vamos fazê-lo, e pronto, o que foi por a creche, vamos tentar, vamos ver o que é que faz sentido colocar já, e depois com base nisso, vamos, vamos alterar, inserir-nos de outras maneiras, colocar para outras equipas, etc. Eu estava a colocar, mas eu acho que normalmente o nosso suporte está a pensar em sprint, está a pensar em features, mesmo a um bom produto, deve-se pensar na qualidade, obviamente, as referências devem ser bem introduzidas, como nove notas, as informações não funcionam adiante, e os testes são feitos sobre essas novas funcionalidades, e às vezes, esperamos-nos um bocadinho, de dar algum tempo, ou de registar, haver um registro, alguma coisa assim, que realmente implique um trabalho com maioria, tudo que está preparado. Mas a diferença é, por exemplo, nós pensarmos que faz sentido existir esse espaço com maioria dentro dos próprios sprints e ser algo atrativo e não deixar as coisas chegarem ao ponto em que temos que fazer taca de tudo de uma vez porque fica incomportável. Como é que integram as atletas e os que estamos a fazer? Os tecnologues, bibliotecas, no âmbito deste momento? Os tecnologues de testes, o âmbito de testes. Ok. Ou seja, basicamente, portanto, utilizamos Java. Essa é a nossa linguagem de desenvolvimento. Depois temos, basicamente, os limites de testes. Portanto, são testes sanitários que usamos do G1, Gmoc, etc. Depois, basicamente, temos então a nossa ferramenta de system testes, a que nós chamamos de System Test Framework. Inclusamos o Docker Java para, basicamente, lançar os containers. Ou seja, nós fazemos push. Por exemplo, estamos a usar a versão 9.4 postgrege. Temos um container com o postgrege. Temos um container com o postgrege. Temos a usar, por exemplo, uma versão espetólica, baseados relacionados com a Cassandra. Temos um container com a Cassandra. E depois, basicamente, a nossa System Test Framework levanta todos esses containers, trata de orquestrar, basicamente, configurar o nosso produto para ligar os restantes componentes entre si. E depois, por exemplo, nesse caso, temos a API, ou seja, a extração API, que depois liga o nosso produto para então fazer os testes, por assim dizer. Mas pronto, diria que as principais ferramentas que usamos serão o Java e o Docker, neste caso. Ou seja, são as principais ferramentas da nossa... A questão tem a ver com o sistema de operações finais, do sistema operativo, do motor do barco, tem que pensar que se tiver perdas regulares ou não, sistemáticos ou não, dessa infraestrutura. Ao fazer isso, dá outra vez a organização. Por exemplo, daquilo que são as apanhas ou as computações, como vai para a comprensação. A pergunta é como é a integração da nossa modelo de educação. Nós, neste caso, não lidamos com esse problema, porque a partir do momento em que o nosso produto, por exemplo, uma vez que o nosso produto também está a correr, neste caso, eu creio que é 100OS. Ou seja, o nosso produto é levantado num container de Linux que corre 100OS. Ou seja, normalmente não fazemos updates ao próprio sistema operativo sobre o qual estamos a correr a nossa aplicação e sobre a versão do sistema operativo, onde corremos os testes. Porque, pronto, quando temos essa restrição, por assim dizer, do docker, inclusão dos containers, basicamente a nossa aplicação, neste caso, estará sempre a correr sobre o mesmo sistema operativo. Pronto, pois é claro, sempre que existe um deploy do nosso produto, existem as bases de dados que nós recomendamos como compatíveis. E, em termos de servidores, normalmente não existe tanto problema com a compatibilidade do Linux, mas, pronto, antes de fazer um deploy também existe uma bateria enorme de testes que é feita pelas equipas do Deliver, que estão basicamente no terreno, em que a responsabilidade delas fazer tackle desses problemas e garantir que, a partir do momento em que o nosso produto é deploy, que não existem problemas, por assim dizer, quando ele está a correr. Ou seja, nós por um lado, o nosso core problema que há não é garantir, por exemplo, que conseguimos ter um sistema que ocorre entre outros sistemas operativos. Porque, ok, é um servidor Linux, não há grande, não temos grandes problemas nesse aspecto, tal como também não temos nos browsers, porque, ok, os utilizadores das plataformas, na nossa plataforma, normalmente são utilizadores técnicos, ou seja, não têm grandes restrições, são as restrições mais recentes de Chrome, Firefox, etc. Nós fazemos sempre testes com compatibilidade sobre isso, mas não sofremos com esses problemas no nosso processo de CA. Os nossos maiores problemas são outros, como é, por exemplo, a garantir a availability, garantir, de dar alguns conceitos de fraude, etc. Fazer testes sobre os modelos de dados que foram utilizados, etc. Não sei se fui concreto na resposta, não é? Desculpe-me, mas, portanto, bem-vindo ao Ricardo, e o que foi o tempo, se comece por um lugar. O Ricardo não vai embora, portanto, portanto, podem aproveitar no Coffee Break, com bastante espaço para continuar a fazer as perguntas. Tem um mapa de place para ver os vossos problemas e partilhar com os representantes, e ter ideias e opiniões, portanto, podem aproveitar esse espaço, mas agora não conseguimos mesmo prolongar muito mais. Só aproveitar este momento, e porque temos cá o Professor Osvaldo, que ele corre aqui pela Universidade da Aveiro, a agradecer à Sra. Lina e também pelo suporte que nos deu, que é por isso que estamos aqui hoje, a agradecer-se pela Universidade, que é muito importante para nós. E dizer-lhe só que agora, pronto, vamos então para uma pausa para o Coffee Break, mais ou menos 10, 15 minutos, e depois então passamos a uma capela, se pudermos continuar a ficar gostando aqui pelo Anjo. Obrigada.